E aí seus zoados, beleza? E hoje galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lada Norte. Rapaziada, mano, hoje é o seguinte, tá ligado? Tô aqui no quarto do Renan, como vocês podem ver. Mano, eu tava me arrumando porque daqui a pouquinho a gente vai fazer um negócio muito louco, tá ligado? Mas antes, eu tava aqui mexendo no celular que travou do Renato, tá ligado? Aquele que tava só na tela do iCloud. Tipo, não do iCloud, aquela telinha da maçã que ficava só pra colocar o cabo, tá ligado? E agora, rapaziada, deu certo, mano. Eu não gravei nada pra vocês porque o vídeo passado, que é esse vídeo aqui, mano. Tá vendo esse vídeo que tá passando aqui? Então, ficou um vídeo, mano, que eu só fiquei tentando arrumar, tentando arrumar, tentando arrumar. E no final das contas, não deu em nada, tá ligado? Então, eu preferi dessa vez fazer dar certo, em vez de ficar gravando, 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 porque eu tava com medo de não dar certo de novo. E, mano, não é que deu certo, rapaziada? Deu muito, mas muito certo. Se liga nisso aqui. Olha esse celular aqui. Mano, infelizmente o Renato perdeu tudo que tinha no celular, mas, velho, o celular voltou, mano. Isso que importa, ele não tava ligando pra quem viu o último vídeo, velho. Viu o desespero que eu e o Renato passou pra ligar esse celular aqui. Aí, eu vou desligar ele aqui, ó, pra vocês verem. Tomara que não trave de novo, pelo amor de Deus. Ó, desliguei ele e, mano, vocês vão ver agora ele ligando, tá ligado? Antes ele ficava só na telinha do... do... da maçãzinha, tá ligado? Liga o celular. Aí, ligou. Antes ele ficava só assim, mano. Só assim. Vamos ver se agora ele vai ligar de primeira. E eu vou lá fazer a surpresa pro Renato, mano. Fala, rei, seu celular voltou, tudo funcionar. E depois ele só pega o backup dele, tá ligado? Na nuvem do iCloud. Liga o celular, pelo amor de Deus. Ligou, mano. É isso aí. Agora o Renato só precisa saber. Eu acho que o iCloud dele, eu vou colocar aqui, vamos ver, português. É, mano. Vou ter que... Vai ter que colocar tudo de novo. É como se o celular fosse novinho, novinho, tá ligado? Novo em folha. Mano, deu um trabalhão mexer nesse programa aqui pra voltar o celular, tá ligado? Eu tava tentando um antes. Mano, antes desse vídeo aqui eu já tinha gravado que não deu certo do rei, só que... Ele... Só que o Renato não tinha como perder as coisas dele, mano. Era muita coisa que tinha no celular e não pode ser perdido, tá ligado? Foto da hora, viagem que a gente fez. Todo mundo junto, tem vários contatos importantes na agenda do Renato. E, mano, isso não podia ser perdido. Só que a gente tava até agora mexendo no backup dele. E ele tem praticamente tudo que ele precisa lá, tá ligado? Então a gente restaurou o iPhone dele, ou seja, apagou tudo que não precisava mais. Formatou ele, tipo, voltou a originalidade dele de fábrica. E, mano, ali está, mano. Voltou o iPhone, destravou ele. Mano, vou falar a verdade pra vocês que foi a primeira vez que eu vejo um iPhone travado daquele jeito na minha vida. E olha que eu já trabalhei em assistência técnica, mano. Antes de ser youtuber, eu trabalhava numa assistência técnica, tá ligado? Então, eu já vi de todo caso. Mas do Renato, eu tava quase falando pra ele que não ia dar jeito. Ainda bem que deu, velho. De verdade, ainda bem que deu. Bom, sem mais enrolação, vou lá levar o celular pra ele. Você é louco, velho. Eu tô muito ansioso de levar esse celular aqui pra ele. Será que ele vai ficar feliz, velho? Na moral. Hei. Olha aqui seu celular funcionando. Mano, teve que restaurar. Ah, mas deu certo esse celular, mano. Mas deu certo. Tipo... A gente já perdeu o celular, mano. Mano, o celular tá aí. O que eu falei, mano? É só dar mais de meia-noite que ia resolver, mano. Passou da meia-noite... Eu acho que era o dia, velho. Nossa, ardeu pra tomar banho? Ardeu, mano. Imagina, né? Olha, tá no hello. É, tá no hello. Aí, agora você vai ter que configurar tudo. Tipo, tudinho do zero. Conta de banco. Passar o backup. Senha. Entrar no Facebook. Entrar no Instagram. Mano, você vai dormir lá por umas 3 horas da manhã hoje, mexendo. Olha, tem que botar até o Wi-Fi. Mano, mas valeu. Você salvou meu celular, né, mano? Mano, eu achei que tinha quebrado na queda de bike. Ó, agora imagina. Quarentena. Nenhuma assistência técnica aberta. Mano, você ia ficar sem celular. Ah, eu espero ter ajudado pelo menos um pouco. Ajuda pra caramba. Eu só acho que o meu iCloud salvou eu também, mano. O seu iCloud conseguiu salvar, né? Tipo, o backupzinho. Eu vou até colocar aqui, ó. Renato... Ô, Sema, cara. Ainda bem que você sabe... 25... Renato, 25... Mano, ainda bem que você sabe... a senha do iCloud e... E o e-mail, tá ligado? Ah, isso eu tenho um pé no chão, mano. Sabe por quê? Tem gente que chegava na loja com esse problema... Tipo, não é parecido. Minha mãe perdeu dois iPhones, assim. Perde o iPhone, mano. Perde o iCloud. Mas você tem a senha do iCloud? Que que é o iCloud? É, velho. Perde a senha do iCloud e perde o iPhone. Você não falou isso, não. Não, aí perde. Ainda bem que você sabe, velho. Porque se você não soubesse, não teria que adiantar de nada isso que a gente fez. Você decidiu, velho. Mano, aproveita o celular, velho. E... Eu não vou falar que você tomar cuidado porque realmente não foi culpa sua. Eu tava com você na hora que aconteceu. Tá fazendo o quê? Não, oferecei de rir. Ah, entendi. Quer colocar a minha cara? Não. Mano, aproveita o seu celular. Olha, olha, olha. Tô junto. Tô descansado. Descanso. Configura tudo. Mano, boa noite. Rapaziada, já tá muito tarde. Alô, nego. Fica com Deus. Alô, nego. Boa noite. Meus amigos. Olha lá. Quer gravar uma storyzinha? Quer gravar uma story? Não. Quer? Começa, Larzinha. Agora você é batido. Já faz tempo, hein? Faz, mano. Nossa, você gravou esse vídeo e foi... É o final do vídeo? É o final, mano. Nossa, foi uma semana que quebrou. Tá funcionando ainda. Rapaziada, é porque... Eu não expliquei. Eu voltei agora do nada. O vídeo... Tá funcionando, cara. Deixa eu ver. Ah, então eu já tava lá. Olha, mano. Que cara bonito na foto, mano. Meu Deus do céu. É modelo, meu irmão. Olha isso aqui. O ruim é que perdeu as fotos, né, nego? Não perdeu? Não perdeu? Pra mim tinha perdido. Perdeu por 3D months. Aí depois você recuperou? Não, voltou sozinho. Não, então... Mãe, é preciso que travou o celular. Eu vou falar o que aconteceu. O que aconteceu? Ah, depois daquilo. Você que tem iPhone aí. Aham. Ah, depois daquilo lá, não foi? O quê? Não, foi quando eu mandei, Renan. Não, aquele arquivo é muito pequeno. Eu nem, mano. Você mandou um nude. Foi assim, mano. Foi assim. O meu AirCruz tava cheio. Já tava visando semana. Só que eu falei, ah, isso é só pra vender. É marketing. Aham. Do aí, pô, né? Achei que era, né? Aí eu mandei um nude pro Renan. E o arquivo era muito grande. Sim. E aí o Renan mandou outro nude pra mim. Só que o arquivo era pequeno. Aí ele tava de boa. Sim. Quando eu mandei um nude que eu tava top, aí travou o celular, tá ligado? Aí o que que eu fiz? O celular deu erro, né, Léo? Sim, deu. Teve que redefinir? Teve. Não consegui entrar no celular. Por quê? Aí eu entrei com o iCloud no outro celular. Mano, na hora que eu loguei no iCloud no outro celular, que é o iPhone da minha irmã, tu travou o celular dela também, viado? Aí eu fui na internet, comprei 2 terabytes de espaço pra aguentar mil nudes no iPhone. O celular destravou e o celular voltou. Aí você escolheu a foto? É, eu escolhi porque era muito grande, né? Entendi, mano. Você me tirou. Eu tô brincando. Olha, mas esse bagulho de você passar o iCloud pra outro celular, recuperar, depois jogar pro seu de novo, mano, entrega o seu currículo na assistência técnica Londrina, mano. É, mano. Entrega, velho. Você foi um gênio. É assim, mano. Ó, ó. Não vai fazer... Vou resumir aqui. Sim. O que é o problema? Porque tá cheio e travou. Sim. O Léo atualizou, que ele é uma assistência técnica. Ele atualizou. Atualizei. Porém, como que o celular que tá lotado do fone não vai acertar na atualização? Então, corrompeu o celular. Isso. Deu erro. Deu erro. Só redefinindo. Sim. Redefiniu, acabou o celular. Beleza. O que que eu fiz? Eu entrei em outro celular, loguei meu iCloud. Isso. Na hora que as coisas começam a vir da nuvem, começou a travar o celular. Eu fui lá e comprei rapidão. E aí o celular voltou normal. Ou seja, se eu tivesse entrado no celular e comprado mais espaço, você teria atualizado e teria voltado. Teria dado certo. Na primeira tentativa. Exatamente. Eu perdi muitas fotos? Vou mentir? Sim. A partir do momento que o iCloud começou a avisar que... Ia dar ruim? Ia dar ruim. Dali pra frente, perdi tudo. Mas, mano, o que eu mais queria, eu não perdi. É, que as fotos antigas que eram mais... Que eram mais... Ô, Renan. Oi. Mano, eu fui fazendo no seu quarto, mano, você e o Renan dormiu naquele dia. Mano, de tanto tempo que demorou pra redefinir o bagulho. Você usou meu computador? Hã? Você usou meu computador? Usei. Ixi, então pode comprar sangue da minha parte, viu? Você usou meu arrependimento? Léo, Oi. Eu vou mostrar a foto que eu mandei pro Renan, peraí, mano. Ah, não? Não, eu não vou pedir pra você dar uma borrada, mas... Ô, editor, borra a imagem aqui. Vamos dar uma... Não, aqui, ó. Esquece de borrar. Tá, peraí, eu vou borrar com isso aqui, ó, aí, pronto, ó, é que vai estar lá embaixo, ó, aí, ó, mano. Foi esse aqui, ó. Ah! Ah, Renan. Quer ver? Mano, não, você não quer ver, viado? Ó. Fazer isso aqui, ó. É que eu borrei, é que tu sai pra lá fora do celular, ó. É 3D? É 3D. Cava frio? Tá lá em bola. Mano, Então foi isso, tá ligado? O celular do Renato voltou a funcionar. Mano, foi tipo mentes merabulantes pensando juntos. Eu consegui redefinir o celular pra voltar a funcionar porque tava completamente travado lá naquela logo da Apple, da maçãzinha. Aí eu redefini o celular e tinha perdido tudo. Aí assim que eu devolvi o celular pro rei, ele ficou fuçando, mexendo, pegou outro iPhone, redefiniu tudo no outro celular, conseguiu comprar mais coisa e aí sim, voltou tudo pro celular dele normal, mano. Graças a Deus deu tudo certo. Deu tudo certo, né, neguinho? Muito bom? Mano, quanto você precisar, mano? Eu e você, eu e você, tipo assim, eu acho que já deve ter acontecido esse erro, mas ninguém pensou nisso. Ninguém pensou nisso. Porque o foda da gente assim, ah, vou comprar espaço, 36 reais por mês é muita coisa, é muito dinheiro, né, mano? Só que mano, eu ia perder tudo. Aí hoje, eu ajudei com o assistente satélico e hoje eu sou o gerente assistente satélico. Ele comprou uma ação lá, assim que você agregou um drone, o Renato tem metade da ação. Eu joguei por um dia, eu joguei um milhãozinho lá só. Não, eu tô brincando. Mas um dia tivesse um milhão. Um milhão só do YouTube que ele jogou ali. Rapaziada, mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano. Espero muito que vocês tenham gostado de tudo de estar do certo no final. Se você gostou, mano, deixe muito seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, demorou. Valeu, falou, fui. Música Tchau, tchau